A rua mostra nunca foi quem deixou de ser E aquele que é, não tem que se apresentar Por fim nunca será quem finge ser É que de maneira alguma sua essência vai mudar O cego vê pelo ouvido, subiu o ovo e com a visão Quem não nasceu pra ser da rua, não andará na nossa mão Não é escolha, é tipo um carma, carta, dádiva, condição E toda paga, toda praga é só um trago no balão Quem será pelo escuro? Quem estará na contra mão? Eu me arme, eu finge, eu finge, hoje quem será o vilão? Quem será pelo escuro? Quem estará na contra mão? Eu me arme, eu finge, eu finge, hoje quem será o vilão? Quem será pelo escuro? Quem estará na contra mão? Eu me arme, eu finge, eu fico hoje, quem será o vilão? Quem será pelo um seguro? Quem estará na contramão? Eu me arme, eu finge, eu fico hoje, quem será o vilão? Eu, Deus, minha faca, essa rua escura terá minha barca Eu embarco de bala, eu embargo outro cara, essas horas nem dá A vida não para, eu não sou de correr, na verdade essa hora nem dá Só sangue na boca, desengana e sentou, quer matar ao morrer, é viver ou parar de sonhar Quem te viu, quem te ver, richar, pacífico, apontou de expulminar Tudo vermelho, sangue, bang, nunca achei que era assim que ia terminar Apontando os passos pra casa, quem contará essa história sem lágrimas Um pingo de orgulho, no fundo alívio, tempo pra respirar Quem será pelo um seguro? Quem estará na contramão? Eu me arme, eu finge, eu fico hoje, quem será o vilão? Quem será pelo um seguro? Quem estará na contramão? Eu me arme, eu finge, eu fico hoje, quem será o vilão? Quem será pelo um seguro? Quem estará na contramão? Eu me arme, eu finge, eu fico hoje, quem será o vilão? Quem será pelo um seguro? Quem estará na contramão? Eu me arme, eu finge, eu fico hoje, quem será o vilão?